E a questão do convite do Google, vocês receberam um convite do Google para contar um case, como é que foi? Foi pessoalmente lá, Laís? Fui, o Google faz anualmente um relatório de impacto com as empresas que anunciam no Google e que estão crescendo e atingindo outras pessoas, gerando emprego e renda. E a gente foi muito também por sermos uma empresa 100% feminina, que também emprega mulheres, emprega, impacta na vida de costureiras e também das noivas. E aí o Google nos chamou, a gente saiu no relatório de impacto deles, primeiro nesse impresso, com várias outras empresas, e depois nos chamaram para contar a nossa história também para outros jornalistas e para outros representantes lá do Google para a gente contar desde o início a nossa trajetória e também como o Google tinha nos ajudado a crescer. Porque hoje a gente vende também por um showroom e lojas temporárias, mas no início a gente vendia só pelo online. Então estar bem posicionado no Google e anunciar no Google era algo essencial para a gente crescer lá no início. Então por isso eles também nos escolheram para contar essa história. Nossa, que oportunidade! A gente sabe que o Google é conhecido como uma empresa dos sonhos para trabalhar. E como é que é lá dentro? É tudo isso mesmo? Ai, eu me apaixonei, assim, foi um dia muito especial. Primeiro porque realmente parece tão inatingível, né, o Google, mas a gente chegou lá e as pessoas amaram o nosso case também. E o espaço é demais, né, assim, parece, é tudo mesmo isso que falam, tem... É tudo muito inovador, cada corredor, cada sala que tu vê, é tudo colorido, tudo muito, assim, um espaço para a criatividade mesmo, para a inovação, eu achei muito especial. E depois ainda do escritório a gente fez um tour pelo Google para startups mesmo, que eles têm um prédio como se fosse um coworking aberto. Qualquer pessoa, que eles chamam de Google Campus, eu acho que só tem seis no mundo e um deles é em São Paulo. E aí qualquer pessoa que tem uma startup e quer trabalhar lá pode se inscrever pelo site e é tipo um coworking, assim, é muito legal. E que inspirador, tu tá no meio de outras startups, respirando essa questão do online, que hoje tá muito presente, do empreendedorismo, dessa praticidade de poder trabalhar de casa, de qualquer lugar. É, isso foi um dia muito especial, assim, e também eles trouxeram jornalistas de vários lugares do Brasil, então a gente pôde contar essa história para uma rádio em Minas Gerais, para um jornal não sei aonde, então a gente também conseguiu espalhar mais a nossa ideia pelo Brasil através de outros canais, né? Isso foi muito bacana. A gente montou uma lojinha, levou alguns vestidos, eles tiraram várias fotos, foi muito bacana, assim, essa experiência.